Festa, o som do cassete! Dia 5 de novembro, sábado, no Zeppelin Music Beer. Uma viagem ao passado com os DJs Horn, Eric Rizzato, Luiz Mac e shows com Flávia Martins e Mariana Freitas. Ingressos antecipados limitadíssimos no simpla.com e na loja Fator Rock. Informações 37-98815-6536. Festa, o som do cassete! Dia 5, sábado, no Zeppelin, na rua Pitangui, 805. Apoio 94 Live!